Juséu Valé Nandalu Pitopana, de nome no apanana, na tia amitia vena. Eu sei o alé, nandrupiai na koutoutou, eu sei o alé, de fukumena nao da hul. Eu sei o alé, adalali vembena, de nome no famuzena, saostria del choun. Eu sei o alé, nandrupiai nao trudu, eu sei o alé. A fukumena nao tabletum, eu sei o alé, de fukumena nao antimoro, eu sei o alé. Dizê só, senhor. Epa, planta, João, lá, lá, Kaleo. Zayara, como no fone. Epa, ela, no, unidade, anão, dizê só. Dizê-lo, ale. Anquei, que, não, tudo, anão. Dizê-lo, ale. A mística que nos dão, Mr.Bug기, né. Oh, bolo,Alco, não, tudo. Epa, ela, no, um, tudo. Epa, ela, no, um, tudo. Epa, ela, no, tudo. Epa, ela, no, tudo. Epa, ela, no, tudo. Epa, ela, no, tudo. Amém. 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 Amém.